Olá pessoal, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje estou trazendo aqui essas raspadinhas duas cem vezes que foi pedido aí no canal e para acompanhar elas estou trazendo também essas cinquenta vezes, que é para o vídeo não ficar tão curto. Vamos ver o que a sorte nos reserva para hoje, foi vinte e cinco o custo do vídeo e vamos ver se a gente recupera esse dinheiro ou se a gente vai ficar no prejuízo, só a Santa Casa vai estar lucrando, né pessoal? Tem tempo já que eu não faço um vídeo só com cem vezes e foi pedido no canal e a gente vai atender aí. Primeiro vamos começar aqui por essa cinquenta vezes, deixa eu ver se dá para ficar uma imagem melhor aqui assim. Pronto, foca melhor assim e exatamente pronto. Todo mundo sabe como funciona, a gente tem que raspar aqui os números ganhadores e depois ter correspondência com os nossos números, ok? Bora lá, hoje estou fora de casa, estou em um lugar diferente e vamos ver se o lugar ajuda. Os números ganhadores são trinta e dois, doze, trinta e um, quatorze e vinte e oito. E os nossos números são? Bora ver se a gente encontra algum desses? Vinte e dois, quarenta e três, dezenove, quarenta e um, que é o quatorze invertido, podia ser. Quarenta e quatro, então temos o número na casa do quarenta, temos aqui o trinta e cinco. Temos o doze, temos o doze pessoal, temos um prêmio, começamos bem. Depois temos aqui o trinta e seis, aqui embaixo nós temos o trinta e quatro, nós temos trinta e um e trinta e dois. Depois aqui embaixo nós temos o vinte e quatro, temos ainda o dezesseis, vinte e um, vinte e sete, é o vinte e oito. Vinte e sete seria para trinta e um, pois temos aqui o dezoito e por último o trinta e nove. Ou seja, tivemos apenas um número premiado, o doze, que está aqui. Vamos ver quais são os valores. Temos aqui quinhentos, cem, cinco mil, mais cinco mil, mil, quinze, dez, quinhentos, mil, cem. Temos trinta, vinte e cinco, quinze, vinte e cinco de novo. E o nosso prêmio é de, qual será? É, prêmio mínimo, como sempre, cinco euro. Mas é melhor do que nada, né pessoal, cinco euro é melhor do que nada. Já apagou a raspadinha, bora para a raspadinha cem vezes. Vamos ver se a gente diminuiu aqui um pouquinho o zoom. Sim. A gente vê melhor, vai ficar difícil de ver um pouco os números, mas a gente dá um jeitinho. Bora lá. Os números ganhadores são catorze, quarenta e três, dezessete, vinte e oito e o trinta e dois. E os nossos números são quarenta e um, que é o catorze invertido. Pois temos o trinta e um, é o trinta e dois. Vinte e um. Trinta e nove. Trinta e cinco. Na casa do trinta nós temos só o trinta e dois. Esses números estão com dez mil, cem, cinco mil, mil e cinquenta. E embaixo nós temos o que aqui? Trinta e três. Nosso é o trinta e dois, com quinhentos. Quarenta e três. Temos um prêmio pessoal, ó. Quarenta e três, quarenta e três. Temos o vinte e nove, nosso é o vinte e oito, com vinte. Temos o vinte e seis, com mil. Temos aqui o doze, com o quê? Cinco? Pessoal, doze com a raspadinha cem vezes. Não era costume ter cinco. Eu tô enganado. Não era costume ter cinco, pessoal. Tem um abaixo do valor dela. Pronto. É a primeira vez que eu vejo. Se eu não estou enganado. Temos aqui o quarenta e dois, com quinze. Temos aqui o trinta e seis, com quarenta. Temos aqui o quarenta e quatro, com cinquenta. Nosso é o quarenta e três. Temos aqui o dezenove, com quinhentos mil. Temos o dezoito, com duzentos. Nossa, era o dezessete. Pessoal, comenta aí se vocês lembram de ter isso, a raspadinha com o valor, o prêmio abaixo do valor da raspadinha. Cinco euro. Tá aqui no doze, né? Então, vamos lá. Vamos continuando aqui, a última linha. Se temos mais algum prêmio. Embaixo. Embaixo nós temos o quê? O onze, com quinze. O vinte e dois, com duzentos. Temos o vinte e três, com quinhentos mil. O trinta, com cinco novamente. O cinta aí, ó. E o vinte e sete, nosso é o vinte e oito, com cem. Portanto, pessoal, nós tivemos um prêmio. Cadê o prêmio nosso? É o quarenta e três que tá aqui, né? Quarenta e três que tá aqui, que é o valor de, vamos ver, dez euros. O valor de dez euros. Pessoal, comenta aí se vocês já tinham visto isso. O valor abaixo do preço da raspadinha. Cinco. E é cinco mesmo. Um prêmio abaixo do valor da raspadinha. Eu nunca tinha visto. Vambora. Temos um prêmio de dez, um prêmio de cinco. Vamos ver aqui a última raspadinha. Quem sabe se mais é essa, já paga o vídeo. Um prêmio de dez, paga o vídeo. Números ganhadores. Bora lá ver. Vinte e sete, doze, trinta, vinte e nove e vinte e três. Dando pra ver bem. Vambora aqui agora ver os nossos números. Vinte e dois. Nosso é o vinte e três. Com quinhentos mil. Quarenta e dois. Com cinquenta. Trinta e um. Com quinze. Vinte e seis. Com duzentos. Trinta e nove. Com cinco, de novo. Essas raspadinhas estão muito esquisitas. Trinta e oito. Com duzentos. Vinte e quatro. Nós saíram vinte e três. Com quarenta. Seria um prêmio até bom. Quarenta e três. Nós não temos. Com cinquenta. Trinta e cinco. Com mil. Trinta e sete. Com quinhentos mil. Seria bom, hein? Bora aqui agora embaixo. Dezoito. Não temos. Com dez. Dezesseis. Com vinte e cinco. Dezenove. Com dez mil. Trinta e seis. Com vinte e cinco. O onze. Com cinco, né? Ó, que continua os prêmios de cinco. E na última linha, pessoal. Vamos só pra saber ali. Na última linha. Temos aqui o quatorze. Que nós não temos. Nosso é doze. Com vinte. Temos o quarenta e um. Que nós também não temos. Com dez mil. Temos o vinte e um. Que também não temos. Com quinze. Quarenta e quatro. Com quinhentos. E por último. O vinte e oito. Nosso era o vinte e nove. E o vinte e sete. Com mil. Ou seja, raspadinha. Sem prêmio. Portanto, pessoal. Duas raspadinhas. Sem vezes. Uma sem prêmio. Uma com prêmio. De dez euros. E uma raspadinha. Cinquenta vezes. Com prêmio. De cinco euros. Ou seja, gastamos vinte e cinco. Para fazer o vídeo. Recuperamos quinze. Ficamos no prejuízo de dez. Como eu digo sempre. Pequenos prêmios. Grandes emoções. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Dê o seu joinha. Se não for inscrito. Se inscreva no canal. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.